É... deixa eu fechar, peraí. Pronto. Lembro que temos um vídeo aqui no nosso canal que se chama Bica Jogando Meia Hora de Among Us. E hoje a gente vai repetir este feito histórico de Maria Bica. E vamos jogar aí durante meia hora, 40 minutos, vamos ver quanto tempo que a gente aguenta. E já temos, inclusive, um outro joguinho baixado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conhecem, mas Crash On The Run. Como é que tá dando o reflexo aqui? É, não tá focalizando muito bem, não. Mas é do Crash, vocês lembram? Crash Bandicoke, 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 não lembro como é que chamava. Que era de videogame ainda. E agora eu baixei, a gente vai jogar também. E quem sabe esse vídeo já não sai amanhã com as reações de Madá e Madá mais ou menos, né? Pode ser a Madá também, né? Agora que o Madazão tá falando. É, mas o Madajão ainda não sabe jogar muita coisa, rapaz. Mas vamos jogar Among Us, faz tempo que a gente não joga. Deve estar enferrujado, então vai ser engraçado. Vamos abrir. Vou te abaixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos jogar online, né, Dona Bica? Dona Bica já vai aparecer aqui do lado já. Pronto, apareceu. Bica, pra dar suas considerações. Nossa senhora. Sem noção. Vamos lá, como isso funciona? Eu não preciso saber como isso funciona. Bora. Public. Nossa senhora, mas... Bom, vamos lá. Vamos nesse aqui, ó. Que tá uma sala mais ou menos cheia. Mas por que que eu... Nossa, cadê eu? Cadê meu nome? Vou colocar o Oi aqui. Gente, Mar... Troca o nome. Meachim? Não, gente. Não. 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 Eu não quero Meachim. Não. Como é que sai? Põe Maria Bica. Ainda, vamos lá. Aê. Vamos mudar esse nome, né? Pelo amor de Deus. Gente, faz tanto tempo que não joga. Que a gente não sabe nem mudar o nome mais. Aqui. Quer que eu assuma o controle? Alterar nome. Êêêê. Meu Deus do céu. Vai lá e conta isso, meu filho. Maria Bica. Maria Bica. Confirma. Maria Bica. Nossa, é até altura e peso, gente. Eu sou a Maria Bica. Bora. Vamos lá. Não. Logo, logo tem música nova, hein? Agora sim. Hora de brincar com a Bica. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Volto. Algo de errado não está certo. Mais vida que segue, né? Nossa senhora. O povo não tem muita noção, né? Vamos no Chautinha aqui, ó. O Chautinha parece um cara legal. Não sou só eu, não. Que tô lá dentro do fundo. Tem uma galera lá dentro do fundo. Bica na área. Maria Bica na área. Cheguei, hein? Maria Bica tá verdinha. Maria Bica podia ser amarela, né? Vou colocar uma bola amarela na cabeça da Bica. Boa. Já tem gente aqui suficiente, né? Iniciar? Iniciar. Bora. Bora. Então, gente, vocês estão parados aí por quê? Vamos trabalhar. Deixa eu passar. Ixi. Meu Deus. Quantos asteroides ainda? Aê. Sai de perto de mim. Foi. Fechou. Eita. Daddy body. E aí? Quem que foi, galera? Foi. Bora. Não, gente. O que que essas coisas que me aparecem aqui? O que que apareceu ali? E aí, gente? Quem é? Amarelo? Não sei nem quem morreu. Ah, gente. Eu vou botar no cara que tá escrito impostor. Então, vamos lá, amarelo. Eu? Amarelo sou eu? Não. Vocês tão louco? Vocês tão maluco? Você acha que eu matei alguém? Eu não sou ninguém na fila do pão, não. Vai, Irlã. Vota, meu filho. E aí, galera? Não sou eu. Mas esse povo demora. 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 Faltou quem eu vou botar. Zuhax. Sim, sim. Se deram mal, né, Bica? É que eu sou muito suspeita. Gente do céu, votaram em mim, pelo amor de Deus. Não, não façam isso. Virei um fantasma. Vai. E aí? Virei um fantasma. Agora eu só observo. Enquanto isso eu vou só cantando. Agora eu vou só completar as tarefas, bem de boa. Meu cartão amarelo. Meu cartão quadrado. Tem outra aqui? Meu circuito amarelo. E aí? Já fiz tudo, né? Não, ainda tem coisa rolando por ali. Onde que é? Aqui? Podia acabar logo, né? Daddy body. Mais um daddy body. Daddy body. Vamos lá. E aí? Quem que é o impostor? Já que vocês me mataram. É, é só ouvir a conversa aqui. Eu acho que é o Irlan. E aí? Seus impostores. Ninguém falou nada. Pelo jeito o pessoal já sabe quem que foi. Foi mal. Facilão. E aí? Ah, corminha da impostora. Corninha. Corninha. Esses nomes que esse povo me coloca. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Jogar de novo. Mas quer saber? Não gostei desse povo aqui não. Eu vou... Eu vou sair. Vamos abandonar essa partida. Vamos num lugar mais... Que dê mais energia, né? Vamos no Luan Komi. Eu não gosto de ler esses nomes em voz alta, porque sempre tem uns trocadilhos que eu acabo me ferrando. Tipo, corminha. Casar. Não, gente. Esses nomes, gente. Pelo amor de Deus. Por que vocês fazem isso? Ai, ai, ai. Gente. Bora. Maria Bica. Vamos conversar com o pessoal aqui. Vamos ver se alguém... Maria. Bica. Mária. Não. Não. Não falou nada. Tô comenta. E querem saber da gente. O que é isso aqui? Vamos lá, o suporte. Bora. Xiii. Xiii. Agora sim. Eita que nós é impostor, Bica. Então, bora. Nós somos tudo impostor, Bica. Vamos fingir que a gente está fazendo alguma coisa. Xiii. Mas já? O que essa galera quer? Quem? E aí? Fingi, né? Me expulsar. Ninguém morreu. É, ninguém morreu. E aí? Aff. Xiii. Xiii. Tá, vamos voltar, né, gente? É, vou botar no azul. Me irritou. Sou eu. É, é você. Chatão. Saiu. Quem saiu? Alguém saiu. É, todo mundo botou no chatão ali. Vai. Óbvio que não, porque sou eu, né? Ainda um impostor. Não, mas. Não, mas. Não, mas. Não, mas. Eu vou botar no chão. Não, mas. Não, mas. Não, mas. Não, mas. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, me pegou. Admin. É tenso você ser o impostor, cara? Bem tenso. Ih, agora que acharam o cara morto ali. Eu vou meter um louco, né? Quem? E aí, vocês vão botar em quem? Cara, tem só três. Tô suspeitando do amarelo. Oxi. E eu do rosa. Ah! Me encontraram. Tudo bem. Quit. Vamos lá pra mais uma, hein? Também tá na clara. Gente, olha os nomes que os caras colocam. Nas salas, bicho. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Vamos no Game Carb. Vamos ir? Eu já chego bem... Amigão de todo mundo, né? Não adianta de nada. Vamos ver o que a gente pode pôr na cabeça aqui da pica. Nossa senhora, olha o que tem aqui, gente. Ai, que dó. Vamos deixar isso aqui? Não, deixa a bola amarela, né? Nossa senhora, tem um ovo. O que é isso? Ixi, moldei bem na hora que iniciaram a sala. Vamos ver. Nossa, mas só tem três, gente. Não, 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 não. Assim fica chato. Assim é chato, né? Três. Aqui é uma sala grande. Bastante gente. Oh, Cristo. Vamos na braba. Na braba eu tinha visto aqui antes. Eu já tava com vontade de entrar na braba. Bora. Nossa. Nossa senhora, saiu todo mundo da sala, bicho. Eu tô achando que é o horário que eu tô jogando, viu? Quer saber o que eu vou fazer? Vocês querem saber o que eu vou fazer? Eu vou jogar Crash. E eu quero ver quem que vai impedir a gente de jogar Crash. Eu enjoei de Among Us, porque deu tudo errado. Nada, não, não quero nenhuma, nada. Aceito. Vamos lá. Agora eu quero jogar Crash on the run. Ah, é bem mais animado, pô. Ei. Tá. Tá bom. Bora. Oh, gente. É golzinho o jogo. Boa. Pulei. Vou pro lado agora. Isso. Vai pro lado. E agora? Coco Bandicote. Uma caixa Aco Aco. Proteja você. Protege você quando a coisa... Ah, legal. Ah. Ah. Eu vou todo mundo do jeito, bicho. Hum? Uh. Que isso, gente? É um Pokémon? Você tem invencibilidade. Não posso fazer nada, né? Que eu tenho invencibilidade. Olha lá. O Dono e Formiga Nitro tá... Hã? Gente, eu não fiz nada e ganhei. Pronto. Agora é a Bica que vai jogar. Vai, Bica. É a sua vez. Cheguei nessa bagaça aqui, hein? Bora comer essas maçãs e pegar esses Pokémon estranhos aí agora. Tá fazendo download do quê, meu filho? Meu pai amado. Não, não é. Não... Não, não. Sempre na minha parte é essa coisa chata de ficar pegando poção, jogando poção para os outros, eu quero jogar, eu quero comer maçã, eu quero pular, pelo amor de Deus, me ajuda aí, meu filho, é isso que eu tô falando, minha irmã, eu quero também que é que você consiga, eu vou fazer um KO� artificial, agora eu vou comer, é isso que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês querem que a gente teste por aqui, a gente foi impostor hoje no Among Us, mas descobriram quem era a gente e agora testamos esse Crash. E se vocês quiserem que a gente jogue de novo, somente o Crash, deixa aqui nos comentários também pra gente testar o jogo, tá bom? Pessoal, um beijo pra vocês e até amanhã.